Olá pessoa querida, aqui é a Agatha Harper. Agora nós faremos a reprogramação da mente para atrair o dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. O dinheiro que tenho. É fantástico ter muito dinheiro. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. O dinheiro vem para mim com facilidade. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. O dinheiro que tenho. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. sinto-me grato pelo dinheiro que tenho ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor é fantástico ter muito dinheiro o dinheiro vem para mim com facilidade eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida sinto-me grato pelo dinheiro que tenho ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor é fantástico ter muito dinheiro o dinheiro vem para mim com facilidade eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida sinto-me grato pelo dinheiro que tenho ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor é fantástico ter muito dinheiro o dinheiro vem para mim com facilidade eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida sinto-me grato pelo dinheiro que tenho ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor é fantástico ter muito dinheiro sinto-me grato pelo dinheiro que tenho 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 Brasil ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor É fantástico ter muito dinheiro o dinheiro vem para mim com facilidade Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. É fantástico ter muito dinheiro. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato pelo dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. Sinto-me grato inteiro. Sinto-me grato pelo dinheiro. Sinto-me grato pelo dinheiro? me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza na minha vida. Sinto-me grato pelo dinheiro que tenho. Ser rico e ter muito dinheiro me dá oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor. É fantástico ter muito dinheiro. O dinheiro vem para mim com facilidade. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. E eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. Eu vejo oportunidades ilimitadas para criar mais riqueza. É fantástico ter muito dinheiro. Então...